E aí pessoal, beleza? Querem aprender a fazer um frango bem diferente? Então já deixa seu like aí embaixo e bora lá pra receita! Pra fazer esse frango, a gente vai utilizar uma cebola, quatro dentes de alho, um pouco de manteiga, curry, suco de laranja, um pouquinho de farinha de trigo, sal e pimenta do reino a gosto. Eu tô utilizando coxa e sobrecoxa, desossados e sem pele. Depois que a gente retira a pele do frango, é só cortar em pedaços médios. Com todo o frango cortado, nós vamos temperar. Adiciona o curry, o sal e a pimenta do reino a gosto. Mistura com a mão mesmo, pra que todos os pedaços peguem bem o tempero. Aí a gente vai descascar o alho. Pra descascar é muito fácil, né pessoal? Corta as duas pontas e dá uma amassadinha nele com a faca. Aí a casca vai sair bem fácil. A cebola nós vamos cortar em pétalas. Em uma frigideira, a gente vai adicionar um bom fio de azeite. Vamos colocar a cebola pra dourar. A gente mexe um pouco, pra que as pétalas vão se soltando. Adicionamos também o alho. E mexe pra refogar tudo. Quando o alho começar a dourar, a gente retira da frigideira. E aí é a vez de colocar os pedaços de frango. Com o frango já bem frito, a gente reserva também. Agora é a vez da gente derreter a manteiga. E quando ela já estiver derretida, vamos adicionando aos poucos a farinha de trigo sem parar de mexer, pra não empelotar. Quando estiver nessa consistência, a gente vai adicionar o suco de laranja e vai continuar mexendo. Até virar um creme. Cozinha um pouco. E aí voltamos com a cebola e com o alho. Mistura bem. E adicionamos o frango. Pra finalizar a receita, a gente pega uma outra frigideira e coloca um pouquinho de gergelim pra torrar. Depois é só colocar em cima do nosso frango e servir. Fica muito bom e bem diferente. Pessoal, se vocês assistiram o vídeo até aqui, muito obrigado pela companhia. Não esquece de deixar o seu like aqui embaixo. Se não for inscrito no canal, se inscreve pra ajudar a gente. Mais uma vez, meu muito obrigado. Fiquem com Deus e até a próxima receita. Valeu! Fiquem com Deus e até a próxima receita. Fiquem com Deus e até a próxima receita. Fiquem com Deus e até a próxima receita. Fiquem com Deus e até a próxima receita.